Estado de São Paulo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Todo mundo de costa, hein? Liminha mandou. Vamos lá. Segundo turno hoje. Todo mundo dando as costas aí. Vamos lá. É isso mesmo. Bem obedientes do jeito que o tio-tio sindicalista gosta. Eu quero saber, em primeiro lugar, cadê o deputado da gráfica da Lava Jato? Ô, desculpa. O deputado Barba. Cadê o deputado Barba? Ô, Barba. Tudo bom? Tá nervosão ou você tá calmo? Ou você não vai me tirar da porrada, não? Que bom, cara. Obrigado. Tá aprendendo com o tempinho. Beleza. Opa, alguém me chamou de bandido aí, ouvi? Dá uma pesquisada lá no Google quem que é o dono da gráfica da Lava Jato aí, hein, pessoal? Tá faltando um pouco de pesquisa aí. Mas vamos lá. Eu queria chamar também a atenção de um outro deputado. Deputado Campos Machado. Cadê ele? Porra, não tá hoje. Justamente hoje o cara não tá. Que pena. Vamos lá. Vamos citar o que aconteceu aqui. Por causa do meu episódio que eu chamei os senhores sindicalistas de vagabundos e reitero aqui, são vagabundos mesmos. Aqueles que vêm aqui chamam Janaína Pascoal de fascista, chamam quem votar no projeto a favor de assassino, vem me assar de morte. São vagabundos, sim. Repito aqui, ó. São vagabundos, sim. Recebi duas moções de repúdio aqui. Uma da Câmara Municipal de São José do Rio Pardo e outra da Câmara Municipal de Língua. Questão de ordem, senhor presidente. Você não aprendeu ainda? Questão de ordem, senhor presidente. Quando um tá falando, o outro ouve. Você não aprendeu ainda? Questão de ordem é regimental, deputado Arthur. Presidente, vai começar tudo de novo? Vossa Excelência tá em silêncio. O que que é, ôênio? Já aconteceu na outra vez? O que que foi? Olha só, a mulher até tirou o meu nome do cara. Não é de utilizar da palavra como o deputado Arthur tá fazendo, tá utilizando a palavra, deputado Enio. Ó, Enio, você não gostou? Você faz igual teu amigo ali da gráfica? Você me representa na comissão de ética? Deputado Arthur, peço que Vossa Excelência respeite, principalmente os nossos parlamentares. Tô respeitando. É pra que a gente não consiga e não traga novamente uma cena que não é lamentável. Até agora eu não adjativei nenhum deputado. Perfeito. Devolva a palavra Vossa Excelência, tem direito de utilizar e preservei o tempo de Vossa Excelência. Se alguém ficar ofendidinho, pode ir na comissão de ética que funciona, viu pessoal? Rachadinha tá tudo bem, nepotismo tá tudo bem, só toma cuidado com as palavras, beleza? Vamos lá. Recebi duas moções de repúdio aqui, da Câmara Municipal de São José do Rio Pardo e da Câmara Municipal de Lins. Engraçado que é bonitinho aqui, uma das moções, os caras até assinaram aqui, pessoalmente todos eles assinaram alguns vereadores, o que me deixa muito triste, né? Porque eu acho que o povo de Lins e de São José do Rio Pardo merece com certeza vereadores muito melhores, né? Mas eu deixo a critério de você. Você eleitor de Lins, você eleitor de São José do Rio Pardo, você sabe muito bem se você se sentiu representado. Pelo que eu falei ou não, você tem toda a liberdade de votar ou não em mim ou no seu vereador na próxima. O que mais aqui? Eu recebi uma carta em repúdio do senhor Campos Machado, que não gostou quando eu disse que aqui tem nepotismo adoidado e rachadinha para tudo quanto é lado. Ele não gostou. Foi lá no Ministério Público, mas antes disso ele me mandou uma carta. O exímio advogado mandou uma carta para mim com oito erros de português e doze erros de digitação. E é engraçado, né? Esse pessoal nem para mandar um PDF. Eles querem gastar dinheiro público, inclusive até com a folha aqui paga por você, contribuinte. O lance é o seguinte, isso aqui, a meu ver, é uma tentativa... O que foi, cara? Não entendi o que você falou. Repete aí que eu não entendi. Tudo bem, vamos lá. Isso aqui para mim é uma tentativa institucional de me calar. Isso aqui é uma censura, a meu ver, e pela minha liberdade irrestrita de expressão, olha o que eu faço aqui. Senhor Barba, senhor Campos Machado, senhores vereadores de Lins e São José do Rio Pardo, que não gostaram do que eu falei. Olha aqui o que eu faço com a moçãozinha de vocês, com a carta de vocês. Olha aqui, isso para mim representa nada. Isso aqui representa o custo da folha que infelizmente saiu do bolso do contribuinte. Agora, você está fazendo teatro, Isa? Eu não entendi. Precisa melhorar um pouquinho a sua interpretação, não está muito boa. Não, está bem ruinsinha. Mas tudo bem. O lance é o seguinte, quem não gostar do que eu falei, pode continuar sustentando o privilégio... Não, desculpa. Defendendo os próprios privilégios. Pode continuar atacando quem quer combater, quem quer de fato fazer uma reforma de austeridade. Porque assim, a hipocrisia está escancarada. Nos governos do PCdoB e nos governos do PT, aí aprovaram. Ah, mas paga os maiores salários. Claro que paga os maiores salários. Com o Pacto Federativo tirando 11 vezes mais de imposto de São Paulo do que devolve, aí fica fácil o governador populista aumentar salário de professor de policial. Eu quero ver o cara fazer com recursos do próprio Estado. Aí fica um pouco mais difícil. Não, porque a reforma do mito não vale, mas a reforma do governador petista aí vale. A reforma do governador do PCdoB aí vale. Muito me espanta, inclusive, a própria deputada Alessandra Brandão, a qual eu tenho muito respeito, vir aqui e votar contra a reforma do Dora, sendo que o partido dela lá para cima está emplacando uma reforma similar. Mas, enfim, o lance é o seguinte, pessoal. A Isa Pena está mandando aqui. Então, todo mundo, por favor, se segure. Eu quero todo mundo bem quietinho, de costas, estar bem bonitinho, se comportando. É isso aí. O pessoal está aprendendo com o tempo, está evoluindo. É muito bom. E é o seguinte, cara. Quem acha que eu tenho ameaça, tenho medo de ameaça do pessoal? Não, que eu vou te pegar na rua. Irmão, fique à vontade, cara. Eu não estou irritado, Isa. Você acha que eu estou irritado com o quê, Isa? Você sabe que a reforma vai passar? A gente vai combater privilégio. E outra coisa que eu falo também, aos petroleiros, a todo o pessoal que está de greve, o remédio é um só, privatiza tudo. É só privatizar que acaba com a palhaçada. Quem não gosta de trabalhar pode ficar em casa. E deixa quem quer competir, quem quer de fato trabalhar, trabalhar e gerar riqueza. Não é não, pessoal? O pessoal, tem uns que não viraram de costas. O que é? Não sei se vocês cansaram. Pessoal, cadê a força da militância? Vamos levantar e ficar de costas. O pessoal está cansando já? Não estou entendendo como é. Lembrei do senhor. O senhor postou um vídeo falando o que eu estava falando. Estava falando com o senhor mesmo. Olha aqui, foi com o senhor mesmo que eu falei aquele dia. Obrigado por dar mais exposição ao meu discurso. Está bom? O que foi? Você quer usar o microfone? Você quer presidir a sessão? O que mais você quer? Vamos aprender as regras. Tem um regimento interno? Você pode ler. Para você presidir a sessão, você precisa de voto para ser presidente. Para você falar, você pode encaminhar pelo seu partido e vir aqui falar contra o que eu falei. Você consegue. Beleza? O seu curso de teatro não está funcionando bem. Cara, não está impactando ninguém isso daqui. Mas é o seguinte. Nós vamos realmente acabar com o privilégio. Nós vamos passar essa reforma. Aproveitar que hoje a casa está cheia de deputado. Espero que todo mundo não se acovarde. Inclusive, tem muitos deputados que se dizem de direita a favor de austeridade. E eu sei que vão votar contra a reforma. Mas não tem problema. Na hora do vamos ver, a gente vê quem é quem. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Hoje vocês me ouviram até o fim. Fiquei muito feliz. Fiquei muito surpreso. Estou realmente orgulhoso de vocês. Não entendi, Bebel. Mas eu não sou novidade faz tempo, Bebel. Fica à vontade. Professor Bebel, eu tenho um milhão de vídeos na internet. Vocês podem ver muito bem o que eu defendo. Inclusive, é muito engraçado o pessoal falando quem votar não vota. Eu estava até brincando com a Valéria. A Valéria, com o sobrenome Bolsonaro, deve estar muito preocupada com a galera do PT, falando que você não vai votar. Realmente, o seu eleitor realmente está lá com a faixinha Lula livre. Ainda bem que, enfim... Pessoal, obrigado mesmo pela atenção. A reforma vai passar e a gente vai acabar com o privilégio. Muito obrigado.